É nóis Mas caem!!! Mas caem!!! PEGUEI!!! TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO internet Tem mais spot, é Vai ter cara de ter cura aqui, meu irmão. Ah, desgracei, mano. Tomar aquele... Tomar aquele Q e os dois Qs... Ela tá sem mana, viu? Se quiser ficar aqui, você não tem mais pot? Não, eu não tenho mais. Ah, esse cara vai morrer pra mim, né? Tem Sinjar, né? Ah, não. Seria de visão. O cara vai morrer pra mim. Ah, atrapalhei. É, tudo mesmo, gente. Vou tentar pedir o recall dele. Vou currar mais um e não volto. Ah, mata, 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 mata! Ah, agora eu sou curado. Toma, toma, toma! Ah, matou, matou. Ah, esse vai morrer também. Boa. Porque ele perdi a visão. Ele entrou no mapa. Ah, esqueci que ele ia curar, velho. Esqueci total que ele ia curar, velho. Nossa, que vacilo, velho. Buguei, buguei. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Nossa, nossa, tava ele olhando o chat. Tô... Estraidão aqui. Pó, pular nele. Nossa, ele... Já tá... Não... Tô indo pra cima. Me buffa, me buffa. Ah, ele viu, ele viu. Ele viu o cara. Fala, Mac! Tá seis, hein? Não tem nenhum nada pra precisar lá. Nossa. Ah, peguei um double bug aqui. Tower. O que tá acontecendo aí? Acontece que eu tô pegando umas kills aqui. Ou tô atributa seis. Ah! Não me ultam, não me ultam, não me ultam. Eu sou gente boa, eu sou bonzinho. Nós vamos no Urgot ainda. Ele pode nos carregar. Nossa, ele tá muito forte. Vamos. Vamos tentar ultar em alguém, hein? Cuidado. Ah. Boa. Agora eu vou ficar sério aqui, mano. Vamos TP aqui, ó. Leblankson. Que ela ia voltar ali. Mostra. Que jogo que eu tô... Peraí. Puxa. Peguei. Tem tudo aqui. Ah, tá me protegendo. Amor. Ah, velho. Que? O cara roubou todos os minions. Ah, errei-me o quê, velho? Vai, vai, vai. Tá debaixo aí, debaixo é nosso. Tô indo, Melon. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Ah, vai matar, vai matar. Ah, velho, realmente? Ah, velho. Ah, eu dei a cura. Boa. É, tá dando, tá dando, tá dando. Ah, tô sem o W, velho. Ah, nossa. Se ele não... Se ele lutasse e o cara saísse vivo ia ficar muito curto. Ah, ia matar, com certeza. Tem um critão nele. Que porra aí. Opa. Deu ruim agora. Opa. Eita, ficou pra mim. Ótimo. Errou. Eita. Ah, essa não tinha? Ah, polimorfei não, não tinha. Ah, tinha esse pá? Tinha acabado de voltar, nem vi. Por que vocês tão comprando essa luta, meu povo? Nossa, viajaram. Será que eu... Não fazei nada, na real. Ué, tu vai, né, mano? Deu bom, mano. Ai, matou! Nice! Mindo ult do Urgot. Ótimo, ótimo. Urgot ganhou em x1. Hum, errou. Ainda mais matou. É, Urgot é balanceada mesmo? Eita! Boa, eco. Boa, 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 boa. Nossa. Ah, velho. O que foi, mano? Ah, mano. Vamos com o Nelson, fica comigo, mano. Feio de prioridade nessa casa, mano. Toma aí, caralho. É... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos quebrar aqui, depois a gente vai barão. Não precisa quebrar isso aqui, velho. Tira um. Pô, eu morri, mas também os caras me focaram tanto que vocês tiveram espaço, tá ligado? Sim, eu vou dar recalco e eu tô indo aí. Não tem nenhum tanque lá. Eu vou fazer cronômetro e rex drinker. E a rex drinker vai ser boa pra não tomar esse bust dollar blank aí. Vai dar um tempo pelo menos. A gente tem um cronometrozinho pra dar aquela... Tá chocando, hein? Aí o cronômetro tá indo. Nossa, não deu tempo nem de juntar ele. Nossa, velho. Isso tá muito forte, velho. Ah, a gente tava sem o ECA, sem nada, velho. Ah, foi muito ruim essa. Mano, o Ezreal me explodiu, velho. Não ia fazer absolutamente nada. Nossa, o Ezreal me explodiu, velho. Agora eu tenho redenção, caralho. Deu tempo pra fazer nada, velho. Sim. Só consegui pensar em lutar você, velho. Eu te lutei ainda. Aham, foi bom, seus. Boa, boa. Nossa, os caras não tem atenção ainda. Boa, Urugatão, Urugatão. Urugatão. Nossa, o maluco é bom, velho. Ulta, ulta. Carrode. Carrega, parceiro. Carrega. Eu não tô aí ainda, hein. Cuidado com esse caindo, velho. Mec. Dá nois. Carrega. Carrega, parolho. Peguei. Compara. Peraí, acabei de rolar. Amorzinho. Peraí que acabei de rolar, amorzinho. Ai, vai, vai, vai. Vai com o snipe. Chupa. Chupa. Vish, espero que eu fihνεu. Tixinha. Eu vi, meu não. Tava com você ali, mano. Eu roubei o roubo, moleque. Eu roubei o roubo. Amor, eu roubei o barão que ia roubar de nós, de Lulu. Ladrão que rouba ladrão, mano. Mecanex, caceta. Eu não sei o que aconteceu ali, porque o Kai me ficou com um monte de vida ali. Tipo, ninguém deu renda. Eu não tinha mais range. Eu tentei bater, né, mano. Foi o que deu. Tu vê esse barão aqui, que eu tô bufando aqui, graças a mim. Vamos, midi? Bora. Vamos. Olha isso. É, o cara me avisa sozinho, né, mano. Pula aí, pula, 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 pula. Nossa, pelo time, Tixinha. É, um time. Pula no time. Vixe, que leco foi pra cima. Ele te mata com ele. Porque ele foi tonto. Um Kai e um ataque básico, ele te matava naquela hora. Ligou a GA e falou. Puta, é o Tixinha. Pulando. Vou correr. Eita. Saiu, 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 saiu. E aí, vocês vão tomar um... Se ganhar a God, se perder a lixo. Você tá batendo nos caras, Tixinha? Bate no inibidor, por favor. Bate um inibidor, Tixinha. Bate. Nossa, matei os dois ainda, matei o de mim. Você é louco, profissional aqui. Clipa, clipa. Caralho, vamos terminar esse duo invictus, Tixinha. Olha só, velho. Que isso. Vamos terminar esse duo invictus. Honra o botão, né? Invictus. Invictus. Inscreva-se.